Eu não pensei que era tão bom essa situação não, pai, eu acho que é uma situação Eu não pensei que esquiar é tão bom essa não Nunca pensei que um dia ia esquiar Que momento legal que passei com minha família Meus amigos também se divertiram naquela montanha bonita de natureza Caí de cara no chão, bati de cara na água, bati de espinha no chão Caí mais de cinquenta vezes no primeiro dia que estava aprendendo Mas aprendi a esquiar Que legal, muito maneiro subir naquela montanha que só gostei na turismo O professor só faltou pouco me bater pra me aprender A esquiar pensei que eu não queria aprender Eu pensei que eu não queria aprender O professor só faltou pouco me bater pra me aprender Esquiar pensei que eu não queria aprender Eu pensei que eu não queria aprender Nunca pensei que um dia ia esquiar Que momento legal que passei com minha família Meus amigos também se divertiram naquela montanha bonita de natureza Caí de cara no chão, bati de cara na água, bati de espinha no chão Caí mais de cinquenta vezes no primeiro dia que estava aprendendo Mas aprendi a esquiar 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 E aí